Chichas! 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 Chichas Uniscos do Pitano! Uniscos do Pitano! Não é que eu me arrependi, eu tô com vontade de ir Não é que eu me sinto mal, eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior! Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior! Esse é que força são dias! Esse é que força são dias! Punis fått ao Pitano! Punis ço Tanner! Punis Ding estão atingendo! PunisLuc Tower! Punis exchange Islam!